Vamos lá pessoal, simbora, 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 sejam bem-vindos. Galera, esse aqui é o Chase Rush, jogo da Tencent que eu já apresentei a vocês em live, em vídeo. E vamos lá, jogar um pouquinho aqui com a galera. Estamos com o Mini Rue, o Pubcats e o Prayers. Vamos simbora então. Espero que todos estejam prontos, então dá pronto aí, Prayers. Ligeira, é sempre você, homem. Entra lá e dá pronto agora pra gente jogar, meu fio. Simbora, vamos que vamos. Aê, ele deu pronto. Então vamos jogar. Salve, tá aí. Como é que você tá, minha querida? Seja bem-vinda. Vamos jogar Chase Rush, simbora. Vamos que vamos. Tá aí galera, já encontramos partida e vamos pro jogo. Joga o modo clássico. O clássico é muito demorado, cara. Eu gosto do modo turbo. Ele tem um tempo aí curto, que é um tempo médio de uma partida de arena ovela também, que é de 12 a 20 minutos no máximo. Essa é a média, né? Arena ovela aqui também, essa é a média. E vamos lá, rodada de javalis. Cara, eu quero fazer... Deixa eu ver qual comp é aqui, velho. Vou fazer a de 4 peludos e 6 guerreiros, beleza? Ativar a formação também. Já temos um recomendado aqui. E eu vou pegar esse daqui só pra completar. 4 peludos e 6 guerreiros, galera. Já se chama na próxima? Eu vou chamar sim. Próxima partida eu tiro. Quem jogou nessa aí chama outros, beleza? Então o que eu tô jogando é o Pulpcatch, o Minhui e o Prayers, que estão comigo. Bom, vamos lá. Vamos embora. Essa é a primeira rodada, que é pra farmar aqueles itens. Vamos ver se eu vou ter sorte de pegar alguma coisa, né? Não veio nada, cara. Nenhum item. Nossa, que azar, mano. Deixa eu ver o Pulpcatch. Ó, deixa eu ver como é que vai. Bom, não veio nada nessa rodada pra mim. Que eu precise. Vou só dar uma atualizada e torcer pra vir algo. Pô, não veio nada, cara. Mano do céu. Vou comprar esses dois aqui só pra... Segurar, né? Ter um bônus até eu conseguir fazer da equipe que eu quero. E aí, Pudim? Salve, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Pudim. Boa noite, boa noite. Vai jogar quantas? Porque ontem jogou só uma. Vamos jogar mais de uma, galera. Vamos jogar umas duas ou três partidas, beleza? Vamos lá. Simbora. Eliminado ali. Eliminando esses dois gorilão aí, já era. Eita, porra. Limando um. Ah, deu, deu, deu. Pegamos item aqui. Não perdemos essa rodada, não. Tá safe. Pronto. Dessa vez, dropou alguma coisa. Três itens, cara. Atualizei ali. Foi à toa. Agora só pra desperdiçar mesmo. Então, espero ter sorte agora. Pronto. Tivemos um pouquinho de sorte. Cara. Se eu colocar esse, não vai ter bônus. É melhor colocar esse. Que pelo menos vai ter um D-back que causa um dano legal. Vamos equipar aqui nele esse. Só isso mesmo. E torcer pra conseguir vencer, né, cara? Vamos botar esse aqui também. Peguei logo o 9-5. Só pra garantir essa rodada. Vamos ver se a gente consegue vencer. Se o adversário estiver economizando, né? É, o adversário economizou. Tem quatro apenas. Eu não economizei tão bem. Vamos tentar ganhar já de início. Mas ele tá com um bônus de escudo lá que tá brabo. Nossa senhora. Deu pra vencer. Deu pra vencer. Esse aqui foi o Preas, galera. Começamos eliminando o Preas. Nossa. Mas não deu muito preju para ele, não. Bom, nos mantemos vivos. Vamos lá. Deixa eu ver. O Trigger aqui é bom. Trigger é bom. Vamos tirar esse. Colocar o Trigão. Pronto. Por enquanto é só. Por enquanto é só. Da Comp mesmo que eu vou fazer. É só esses dois aqui. Lembrando que eu tô com a Comp, galera. De quatro peludos e seis guerreiros. Mas essa aqui vamos tentar fazer aqui com sucesso. Vai ter um demônio no meio. Então vai ter aí três épicos. Não teremos unidários nessa Comp. Não, na verdade tem o Sacerdotisa aqui também, que é outra épica. Então terá quatro épicos nessa Comp, mano. É. Agora começou as derrotas, cara. Essa aqui eu perdi. O maluco já tá full hypado ali pra vencer. Curto o Arena of Velo muito. Mas fico na live desse jogo só pra dar aquela moral pro Jeff. Porque gosta. Ah, tamo junto, meu querido. Obrigadão, Leandro. Obrigadão pela força. Chess Ranch é um jogo novo. Então a galera ainda... Eu tô criando esse público ainda do game aqui. Então a galera que dá aquele apoio nesse início. Nos vídeos, com like. Inscrevendo-se no canal. Comentando. E nas lives também ajuda muito, cara. Ajuda muito, muito, muito. E eu tô feliz que na live agora, tipo, praticamente só saiu cinco pessoas do Arena of Velo. Só cinco pessoas que continuam restante aqui. E tá ótimo, cara. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos embora. Vamos lá. Essa rodada aqui... Eu tô economizando, vocês podem perceber isso. Nessa rodada não veio nada pra comprar. Eu só tô comprando se vir algo aqui. Não veio, então deixe quieto. Essa briga eu vou perder porque o cara tá com a Comp já com dois peludos. Então ele tá com bônus. Ele tá com um a mais do que eu. Então o time dele, sem dúvida alguma, tá bem mais forte, cara. Ele tá com dois combos, na verdade. Isso aí é o Popcast. Cadê ele? Aqui, olha. Aqui é a tela dele. Ele tá enfrentando um Mini Duke nesse momento. É porque são dois jogos simultâneos, galera. Espero que Jeff me faça gostar. Cara, eu tô muito viciado nesse game, velho. Não, muito viciado. Você é louco. Cara, eu vou atualizar uma. Boa. Valeu muito a pena. Veio três. Vou agora... Aumentar o nível. E colocar... Esse guerreiro aqui. Já estamos agora com quatro bônus ativos de uma só vez, cara. Então eu acho que dá pra vencer esses rostos aí, hein, cara. Dá pra vencer, dá pra vencer. Tomara que dê, né, cara. Tomara que dê, tomara que dê. Tem que vencer eles nesse início. Ah, mas eu tenho um de duas estrelas. Tem dois ali na back causando muito dano. Eu acredito que dá pra vencer sim, mano. Caralho, viado. Já foi um dos meus. E pronto, já era. Tiramos um dos deles, já era. Vencemos essa rodada contra os rostos, galera. Tiro o Fera e o Maga. Não, eu vou tirar os que não é da comp. Só tô esperando vir mais alguma coisinha aqui, velho. Já vou tirar a Maga e os Meshat. Vamos ver se agora vem mais alguma coisinha boa aqui pra tirar esse... Pra não fazer bagunça, né. Bora ver, bora ver, bora ver. Tomara que nessa rodada venha algo bom, hein. Pronto, tem que atualizar, né, cara, de novo. Veio um Kong, pelo menos. E veio mais um desse, pronto. Eu vou vender esses dois Meshats. A Maga também. Colocar o Kong. Colocar esse. Colocar esse cá. Vou pegar o nível 7. Vou atualizar algumas agora. Não, veio nada, cara. Deixa quieto. Não vou atualizar mais nada, não. Não vai dar tempo de botar em campo, então deixa quieto. Espero poder vencer porque eu gastei muito. O cara tem 5, eu tenho 7. Só que 2 dele é de 2 estrelas. Mesmo assim, eu acho que dá pra vencer, cara. Já eliminei 2. Vencemos, vencemos. Vai ficar os 2, 2 estrelas ali no meio. Esse é o Mini Rue. Mini Rue que tá com 41 pontos. Eu acho que eles estão fazendo a mesma estratégia que eu, de economia. É isso mesmo. Estão fazendo a mesma estratégia de economia. Já prevejo que no final da briga aqui, vai ser eu contra eles, hein, cara. No final vai ser eu contra eles. Beleza. Vencemos essa. Vamos tentar agora pegar a sequência de vitória. Torcei pra que venha coisa boa pra mim. Comp do Mestre é confeiticeiro. Tá bom também, Jeff. Eu vou dar uma conferida, Vini. Vou dar uma conferida. Pronto. Não veio nada. Vou atualizar uma. Outra. Boa. Agora veio. Acendotiza também. Foi God. Atualizar mais uma. Nossa. Foi bom demais atualizar essa. Eu ainda não comecei e vocês estão todos se caindo. Um épico, dois épicos, na verdade, e três de nível de duas estrelas, cara. Então acredito que dá pra vencer. Só que os caras estão com um bando de escudo ali, que é bravo, mano. Ah, mas dá. Meu time não tá nem perdendo life, cara. Meu time tá muito forte, mano. Venci, venci. Dá pra fazer um combo de demônio. Eu fiz um combo de demônio e saiu o vídeo já no YouTube, galera. Hoje. Saiu hoje. Às quatro da tarde. Às quatro da tarde vai ser nosso horário normal pra sair vídeos desse game aqui, beleza? Então tá aí. Vitória. Mais uma rodada de vitória. E agora eu tava com quinze. Eu vou ficar aí com umas vinte e cinco, por aí. Vinte e seis. Beleza. Bora atualizar uma. Nossa. Essa atualização. Uia. Cara, veio muito bom essa atualização. Quatro que eu preso na minha comp. Agora eu vou ficar muito tão forte, cara. Nossa senhora, velho. Posso tirar esse. Não. Ele é melhor, né, pra comp. Porque é besta, né? Então atualizar aqui. Ver um globezinho. Eu não vou gastar mais nada. Eu vou economizar agora. Vamos só equipar o que eu tiver aqui pra equipar pra eles. Hum. Espero vencer essa rodada. Nossa, essa rodada é muito difícil. Nossa, o que é isso? Ah, caramba. Ah, vai dar pra vencer, cara. Vai dar pra vencer. Ei, cara, espera aí que eles não estão perdendo uma vida, não, cara. O Kong já era. O Kong deu dano em área e já era. Quebrou os malucos. Quebrou, quebrou. E eu perdi pra esse cara agora no início, velho. Esse cara, guerreiro do demônio, é muito forte demais, cara. Ele é um dos meus favoritos, cara. O que é isso? 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 Vitória, pai. É, porque acho que ali caiu um pouquinho Agora vem os lobos Então a rodada é safe Já peguei aqui E cara, eu tenho Dois guerreiros trigos de duas estrelas já Então Daqui a pouco já sai o meu primeiro três estrelas Essa rodada vai ser uma rodada Pra pegar itens Então não vai ser contra outros adversários Beleza, eu preciso até dar uma melhorada Já tô com quatro combos aqui, vocês podem ver O lado esquerdo superior, os combos Essa live ainda tá aberta Vai descansar, já pá, agora que eu comecei A jogar Chess Rush, eu acho que a live Vai demorar um pouquinho mais, hein E eu tô feliz que a galera tá presente, aí o número tá até aumentando A uns pouquinhos, obrigado de coração, galera Pela presença, eu quero trazer Chess Rush aí No final das lives Na live da manhã, pelo menos Uma horinha e meia de Chess Rush E na live da tarde Também mais uma horinha e meia no finalzinho Galera, lembrando que live todos os dias Em dois horários, oito horas da manhã e quatro horas da tarde Vencemos com tranquilidade Pegamos os dois itens Estou com uma quantia de gemas boas Vai aumentar, eu acho que vai agora pra umas Quase quarenta, uns trinta e oito, trinta e nove Por aí Trinta e oito, isso aí Então vai dar pra pegar Mais um slot Atualizar E tentar pegar aí E tentar pegar aí Nossos três estrelas agora Pronto, não deu pra pegar o três estrelas ainda Tá pedindo pra colocar o globo Então vamos colocar o globo aqui Atualizar outra Pegamos mais um aqui Beleza, vamos só equipar agora Vamos equipar o que dá pra equipar Demônio, vou equipar pro demônio aqui Pronto Vai ser outra rodada de vitória Galera, estamos só vencendo até aqui Beleza? Tá em qual rank? Eu já tô na torre, cara Eu tô em torre dois É morrante É morrante É morrante Eu tô top duzentos e pouco do Brasil Sério, Diogo? Caramba, mano Já? Ah, não vou ficar pra trás não Eu vou ruxar também Eu tô na torre dois Mas eu vou dar uma ruxadinha Hoje, agora nessa live aqui Vamos ver se eu consigo ruxar algumas aí Eu tô indo bem Já tô em primeira aqui na equipe Na partida Agora vê se vem algo aqui pra mim, né, cara Nada, mais uma Eu não vou atualizar mais Não vou atualizar mais, galera Pessoal Eu vou fazer o seguinte a partir daqui Eu não vou gastar mais gemas atualizando, tá bom? Não vou gastar mais gemas atualizando Eu vou lutar com o que eu tenho Essa vai ser minha equipe E vou farmar gemas Só vou comprar se aparecer algo que eu precise Aí eu compro, beleza? Se aparecer algo que eu tô precisando muito já Aí eu vou e adquiro Essa eu perdi, cara O maluco já tem três estrelas Deve ter aí Uns quatro combos Minha equipe tá forte Mas se não derrubar aquele três estrelas Não vai dar, cara E o três estrelas tá bem protegido Não vai dar pra chegar nele Já caiu o meu Mas caiu muito deles Tá caindo muito deles Meu Deus do céu Meu demônio, cara Nossa senhora Nossa, que eliminação Que vitória linda, mano Que vitória linda, cara Depois tu me aderir, Jeff Diogo, faz o seguinte Diego Manda a solicitação pra mim, cara Aí eu te adiciono, mano Eu aceito Serão Manda pra mim, hein Pegamos mais outro O macaco tá quase Essa aqui tá quase Também, cara Esse aqui tá mais difícil O macaco tem um ali Outro cá Eu faço o seguinte Vou vender esse aqui Por enquanto Vou garantir logo O macaco Que o macaco tá mais Já como tem um Pegando mais outro Na próximauldade Já abre um slot Cavaleiro também tá próximo Se vier uma gelatina Pronto, show de bola Esse time eu venço fácil Esse time só tem Três de duas estrelas Eu vou vencer Tranquilo, tranquilo Galera, salve, salve Pra todo mundo Que tá chegando Obrigado de coração Pela presença da galera Poxa, nós tava fazendo Live de Areia Novelo A galera tava colada E agora no Enxerga A galera continua Colada também Obrigadão de coração Aí Tamo junto, velho Até agora Ninguém morreu Aqui nessa partida Então eu tenho Que me manter vivo Ó, vou manter A mesma coisa, galera Sem atualizar Vou só esperar Vou fazer o seguinte A cada rodada Vou atualizar só Uma vez Eita, agora Nossa senhora E agora, mano E agora, mano Você já tá quase Macaco tá longe ainda A Raposa Eu posso pegar Um três estrelas agora Vou vender esses dois O Kong E contar um pouquinho Com a sorte agora Nossa senhora Já era Atualizei várias Não era nem pra atualizar tantas Cara, eu preciso de mais um Três estrelas, velho Tá demorando muito Tem três Meio parado Batendo Nenhum pet aqui, velho Agora sim Avançaram Teve um morto já, galera Teve um morto já Boa, boa Avança 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 Esses pets Tá enchendo o saco, mano Eu vou perder Por causa dos pets, cara Ah, você tá de brincadeira Que eu vou perder Por causa de pet, né, mano Ah, outro pet, cara Eles não param De invocar pet, velho Olha isso Segurando Minha 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 sacerdotisa, velho Essa eu perdi, galera Essa rodada eu perdi, cara Essa rodada eu perdi Tá muito difícil agora Chefe, ensina como funciona A passividade gelatina Peraí, peraí Deixa eu selecionar aqui rapidão Que eu vou falar sobre ela Cara Eu vou pegar logo O nono slot Vou colocar Esse aqui em jogo Atualizar mais uma Veio cavaleiro Infernal Boa Bom, a passiva da geleia É o seguinte Quando você tem uma geleia Você pode arrastar Pra um herói Que não tem De uma estrela só Dois heróis Se você tiver dele Já vai fundir Criar um de duas estrelas Beleza? Você também pode Fundir as duas geleias Pra pegar uma geleia De nível 2 E se você arrastar Uma geleia de nível 2 Pra herói Dois heróis Que já tem cada um Duas estrelas Você vai conseguir Um três estrelas Entendeu? É assim que ele funciona Exatamente É assim que funciona a geleia Foi contra o Cocrodillo Essa rodada Vencemos fácil Espero que venha a geleia Agora Se venha Vai ser muito bom Nossa Mas viu o demônio Já pegamos ele Com duas estrelas Atualizar outra Outra Veio a geleia God Ó Tem um dois De duas estrelas Aqui ó Que é os Triggs Não Espera De duas estrelas Não Só pode De uma estrela Deixa o vacilo Vou evoluir Esse daqui Pronto Sai mano Ae Veio Quase Pronto galera Nossa compa agora Tá forte Só que a do maluco Mano do céu O Minihue Já tem três De nível Quatro De nível Três Como o Minihue Como você tem quatro De nível três Mano Caramba Mas você pensou Na sinergia É porque você tem Quatro De nível três E você tá tomando Uma surra Meu parceiro Ah O Minihue O Minihue O Minihue O Minihue Foi destruído Humilhado Sobrou sete Dos meus Já morreu Três Galera Nessa partida O Minihue Tá em sequência Então até agora Ele não caiu Tô esperando Acabar a rodada Cara Agora vai Depender de sorte Porque eu tenho Um pouca gema E eu não vou ficar Atualizando que nem louco Atualizar só Como tá chegando Rodadas finais E depois de economizar Um pouco de gema Eu vou atualizar Apenas uma vez Por rodada Então Atualizei uma Não viu nada Eu guardo Espero a próxima rodada Agora Eu tenho muitos pontos Então Estou em primeiro Se eu perder Uma rodada Duas Tudo bem Só não posso ficar Gastando tudo Em uma rodada só Que aí acaba Não valendo a pena E eu vou perder O Sequência né cara O básico Que eu vou ganhando Ali junto com os juros Bom vamos lá Eu tenho que pegar Mais vitória Pra pegar dois Com mais os juros Um E a do básico Eu já pego Treze e a mais Então É o Preyas agora É a equipe do Preyas Cara Vamos ver se ele está Com uma sinergia boa Pra aguentar o meu Bom Esses dois na parte Debaixo aqui Já era Os dois assassinos Dele caiu Lá também caiu Ruim pra ele Deu ruim pra ele Só tem quatro Dele do time Só tem Três Dois Um Cabou Foi humilhado também Nossa senhora Sobrou os sete Cara A sinergia da minha equipe Tá muito boa A sinergia da minha equipe Tá sensacional Tá sensacional Mais um morto Cara Já peguei mais um Aqui De duas estrelas Vou atualizar uma Veio mais um demônio Mais um caçador E aí agora Eu fico safe Vou guardar Esperar a próxima rodada Aí vamos ver O que é que vem Pra gente Ah Tamo quase pegando Trigue Cara De três estrelas Até agora Tô sem nenhum De três estrelas Mano Sem nenhum Sua compra pra destruir assassino Cara As assassino Tão se dando muito mal Muito muito mal Bora ver o que vai rolar agora O cara tem Três É o Pubcat também Galera Só sobrou A galera da live Aqui na partida O Pubcat e o Preyaz Esse aqui pode ter uma chance De me vencer Porque os outros Não vai não O Preyaz não vai não Pelo time dele ali Chance não Ele vai me vencer Ele me venceu Bonito Nossa Eu fui destruído Agora Nossa Humilhado Cara Olha essa comp dele Mano Olha essa comp dele Mano Pelo amor de Deus O Preyaz já tá morto Agora vai ser Contra o Pubcat Eu sei que eu vou perder A próxima rodada Então vou ter que gastar Tudo aqui pra crescer Mano Peguei aqui Foi três estrelas Foi três estrelas Já dá pra botar o Cavaleiro Atualizar Demônio Esse Intrigue Intrigue Nossa Tudo simune Cara Droga Dava pra evoluir Pegar um três estrelas Cara Galera Seguinte Não deu pra evoluir Pra pegar o três estrelas Porque não deu tempo Se eu conseguir Pelo menos Aguentar um pouquinho Já que o meu time Ficou um pouco mais forte Aqui contra ele Nesse início Nesse momento Eliminar vários Do dele Pra ficar o mínimo possível E sobreviver Pra não ser eliminado Na próxima Eu venço Porque eu vou pegar o três estrelas Não, não vai dar não Meu Deus do céu Vai minha filha Use um especial Alguma coisa Eita Eu vou ser destruído Nossa Sobrou cinco Eu sobrevivi Ele me venceu nessa Mas eu sobrevivi Calma Ih Veio muita coisa Veio muita coisa Mano Veio muita coisa Eu tô pegando tudo Acabou as gemas Isso vai mudar Minha predição Dramaticamente Eu vou vender você Parceiro Eu vou vender você Porque eu tenho que pegar Esse cavaleiro aqui Não tem gemo suficiente Nossa senhora Eu tenho que vender O Kong Pronto Espero na próxima rodada Dá bom aí Já temos dois de duas estrelas Galera Eu não tinha nenhum Dessa partida aqui Que eu perdi pra ele Beleza Eu não tinha nenhum Nenhum Tinha nada Tinha nada E agora Eu tô com dois de duas estrelas E o time Tá forte Agora eu vou pegar itens Ele vai pegar também Cara Tá incrível essa partida Tá incrível essa partida Galera Seguinte Eu tô gravando essa partida E ela vai pro Youtube Amanhã Então perdendo ou ganhando Essa partida já cai Já vai tá no canal do Youtube Amanhã Beleza Porque essa partida Tá muito massa Opa Veio a geleia Aqui eu pego o nível dois Desse garotinho A geleia Eu vou garantir ela Eu vou garantir o Kong Também Mas não vai dar pra fazer Muita coisa agora É torcer pra que dê bom Torcer pra que dê bom Vou equipar os itens Bom Tenho dois de nível Três E ele tem Um de nível três Agora? Não era mais? E aí? Como é que vai ser agora? Eu pensei que ele aqui é mais Eliminamos um Dois Mais um É vitória nossa Galera Vitória nossa Só que não vai dar pra eliminar ele ainda não Não vai dar pra eliminar ele ainda não Pupi Cats É menina Jeff Ah eu não sabia Vamos lá Vou vencê-la Eu falo mano todo errado né Publi Publi Cats Ó Beleza Pegamos mais dois aqui Mas não vai servir pra gente Quem tá próximo Eu vou pegar dois estrelas aqui Cara eu vou pegar Essa vai ser a última rodada mano Eu vou gastar o que tiver aí que gastar Essa é a rodada pra vencer o jogo Pronto Agora que a sorte esteja ao lado Que vença o melhor E vamos lá Já era cara Já era Ele só tem Três pontos agora Agora é a partida pra vencer o jogo Já eliminamos um dele ali Ele eliminou o nosso também Mas o Kong nosso Tá batendo muito E Vai dar bom Vitória Tá aí galera Nosso time Deu muito bom cara Com peludos E cavaleiros Cara E guerreiros Foi sensacional Vitória Tá aí Vitória Beleza Vitória Nice do nice E subimos um pouquinho mais de ranking Agora estamos na torre 3 Meu parceiro Torre 3 Segura nós Rapaz Estamos chegando no rei Eita Tá longe pro rei Tá longe Mas estamos subindo Galera é isso aí Esse vídeo foi gravado ao vivo Na nossa live da Steamcraft Se você ainda não acompanha Links na descrição Live todos os dias Em dois horários Às oito horas da manhã E às quatro horas da tarde Eu jogarei novelo durante a live Mas sempre Eu vou tirar aí uma horinha Uma horinha e meia Ou duas horas de live Pra estar me dedicando ao Chase Rush Beleza? Então não se esqueça de clicar no joinha E inscrever-se no canal Pra mais vídeos como esse Até a próxima Tchau